Veja o que Augusto Corrêa Lima achou do novo Fiat Fastback Abarth O jornalista Augusto Corrêa Lima pilotou o novo Fiat Fastback Abarth na pista da fazenda Capuava, em Dayatuba, interior de São Paulo Veja o que achou O TV Alto Nordeste veio até aqui ao interior de São Paulo para testar o novíssimo SUV esportivo, o Fastback Abarth Acompanhe conosco O irmão do Pusse Abarth ganhou uns acertinhos a mais que fizeram com que tenha um desempenho e comportamento ligeiramente melhor que o caçula Qual o público que se espera com esse Fastback Abarth? O Augusto, claramente a gente tem dois territórios que a gente está atacando aqui O primeiro cliente que a gente chama de Gearhead Aquele que pega o carro mas ele quer personalizar o carro Vai personalizar trazendo mais performance, certo? Ele mexe no carro, ele quer mais performance, mais desempenho nesse carro Ele dá uma mexida no carro que vem de fábrica Porém tem o segundo público que a gente chama de lifestyle Que ele é muito mais purista Ele deixa o carro do jeito que está, 100% original Ele gosta do estilo e do design que o carro oferece, ok? Mas ele não mexe, ele deixa o carro do jeito que sai de fábrica Esses são os dois públicos que a gente trabalha Na parte dianteira, o grande diferencial está no logotipo Abarth A parte inferior do para-choque tem um novo design e elementos em vermelho As rodas de 18 polegadas com detalhes em vermelho e pneus Godia Eagle 215 e 45 R18 proporcionam melhor tração O carro já vem praticamente tunado Mas o Abarth também dispõe de um pacote que pode ainda tunar mais ainda, turbinar esse carro Que itens são esses? É, praticamente nós pegamos o motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27 kg de torque E mexemos em todas as calibrações possíveis para trazer mais performance e esportividade Então nós trabalhamos com calibração de suspensão, de freio, no motor, no câmbio Além disso com o botão Poison, que dá mais uma envenenada ainda no carro Muda a curva de pedal e toda a esportividade que a gente consegue trazer também na performance Esse botão Poison deixa bastante veloz o carro Quais são os itens de segurança para segurar esse automóvel? Todo carro esportivo precisa de ter segurança, né? Além da segurança passiva com quatro airbags, sendo que o airbag lateral ele tem tanto para tórax quanto cabeça Toda parte de crash test nós fizemos para esse carro também, seguindo todas as regulamentações necessárias que o governo nos impõe Além da segurança ativa, que a gente tem alguns itens de hadas como a alerta de colisão frontal, frenagem automática do automóvel Além de controle de estabilidade, controle de tração, ABS com EBD, entre outros A gente tem que proteger o nosso piloto, né? É importante notar que, apesar da pegada esportiva, o carro mantém a altura do solo e os ângulos de entrada e saída típicos de SUV Na traseira, um aerofólio exclusivo e uma dupla ponteira de escapamento não apenas aprimoram o visual, mas também oferecem um toque de esportividade Sob o capô, o Fastback Abarth é equipado com um motor 1.3 turbo, proporcionando 185 cv de potência e 270 Nm de torque, acoplado com um câmbio automático de seis marchas É o mesmo motor do Limited e do Pulse Abarth Apesar do mesmo motor da versão logo abaixo, o SUV esportivo melhorou em dinâmica Ele faz de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 220 km por hora com etanol O SUV tem direção mais precisa, rodas mais largas e sistema de exaustão com escape duplo bilateral, produzindo um ronco esportivo A suspensão foi refinada para proporcionar mais estabilidade, com menor rolagem e uma altura livre ao solo de 5 mm, menor do que o carro padrão O interior é revestido com detalhes em couro e costuras vermelhas, que conferem um toque sofisticado O banco do motorista é uma das partes mais notáveis do interior, com a marca do escorpião Abarth Os gráficos na tela de 7 polegadas da classe digital são projetados especificamente para este modelo, acentuando sua pegada esportiva Também oferece um sistema Connect Me, que segundo a Fiat, vai ajudar a baratear o custo do seguro Oferece um freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, bem como um carregador por indução e retrovisor eletrocrônico No porta-malas, o Fastback Abarth oferece 600 litros de espaço, o que é impressionante, considerando sua natureza esportiva Um pneu temporário de emergência ocupa o espaço Completo tornou-se também a versão topo de linha do modelo, custando R$ 159.990